Gente, eu amo lalanja. É a minha fruta preferida, lalanja. Nhenhenhen, você gosta de lalanja? Você ama lalanja? Tem um tom. Pega só, você gosta aqui de pegar só isso. Ele se esbacaça na laranja, gente. Eu amo muito laranja. Me dê essa laranja, papai. Papai, me dê essa laranja, papai. Eu quero também, papai, essa laranja. Hein, papai? Eu quero também essa laranja, papai. Menino de laranja, minha gente. É com ele mesmo, viu? Quem gosta é ele. Me deixe, minha gente. Agora é o meu momento na laranja. É o meu momento, papai. Papai, você tomou foi um banho de laranja, Miguel. Falei-me, meu pai, da situação. Depois termina uma laranja, né, papai? Não é, papai? Hein, papai? Galera, voltei de viagem, tô sumida, né? De que foi? De nada. Muito engraçado. Tá cansada, gente? Porque é o seguinte, ó. Não, 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 deixa eu explicar. Ela vai se recuperar, vai ser dois meses. Depois de dois meses. Ela vai se recuperar, ela vai começar a aparecer mais. Você não sabe como é? Não, gente, né, não. Aqui vai que eu tomando meu vinho já. E deixou do vinho, né? E deixou falar pra vocês. Próximo. Eu tô esquecendo as coisas. Vocês sabiam que eu tô assim. Ah, sim, meu aniversário é sexta, né? Só que como a maioria dos nossos amigos estão viajando e tudo mais, a gente vai fazer uma coisa bem de boa e milagros, que é muito bonito, por sinal, uma casa bem top. Só pra gente descansar, sabe? Levar o Miguelzinho e tal. E não para de tomar. Ah, eu vou fazer um negócio assim, casal com alguns amigos só. Só pra não ficar dentro de casa, sabe, gente? Dá um aniversário. Vocês sabem o que eu ia fazer? Vamos pro cinema. E a gente vai pro cinema hoje. A princípio eu ia pra alguma pousada de milagros com o Miguelzinho e Babau, só pra não passar o aniversário e Branco. Só que tá tudo lotado, né? Eu falei, ah, vamos ver uma casa, então, só pra gente ficar em milagres na praia. E é isso. Eu ia fazer aquela festa, mas acho que vai ficar pro ano que vem. Que bebê babado, viu, gente? Porque, gente, foi muita coisa, viagem. Foi muita coisa junto. A minha marca de biquíni tá pra sair já, viu, gente? Dá um trabalhinho os bastidores, mas tá pra sair. O apartamento também, atualizando vocês, né? Aquelas atualizando agora. O apartamento tá em obra, em andamento. Ó, já colocaram o piso. O piso tá perfeito. Tô muito ansiosa. Finalizando algumas coisas, já. Até porque eu não aguento mais, minha gente. Todo dia é uma transferência. Se vocês quiserem, a gente vai lá pra gravar pra vocês. Vocês querem? Vou deixar a enquete aqui, tipo, pra mostrar um pouco dos bastidores do apartamento. Como é que tá ficando. A parte mais chata do apartamento já foi. Agora é a parte legal, né? É, imóveis, essas coisas. Assim, vai indo. Eu tô tão ansiosa pelo apartamento. Nossa, gente, como eu tô ansiosa. E eu tava uns planejados. Gente, ficou uma... Uma coisa de perfeição. Quando tiver tudo pronto, vocês vão ver. É. Meu Deus do céu. Eu acho que nem no meu sonho eu imaginei que ia ter isso. Não, gente, olha. Eu não tenho nem o que falar desse apartamento. Eu nem acredito. Eu não consigo nem acreditar. Eu... Eu não consigo visualizar. Eu naquela... Eu amo cama. Eu naquela cama perfeita de frente ao mar. Não, na verdade, não é cama. O apartamento em si. Você, do jeito que você é. Naquele quarto lindo. Do jeito que eu conheço ela, ela não vai nem sair de casa. Agora pronto. Você já não saía antes. Agora que não vai sair mesmo de casa. Verdade. E é isso, gente. Tô sumida. Porque, nossa, tô gravando demais. Hoje eu gravei muita coisa. Muita publicidade. Muita publicidade, muito vídeo. E aí... No meio da correria e tal. Acabando gravando, tá, gente? Vocês me desculpem. Mas vocês sabem que quando eu volto pra gravar, eu volto pra gravar com tudo, tá? Já falei pra vocês do apartamento. Falei do que mais? Do aniversário. O que eu vou fazer? Negocinho de buenas. A gente vai pra Londrina na próxima semana. Vai ser muito massa. Saudade da minha família. Vamos mostrar a chácara dos meus pais. Mas que tá ficando a coisa mais linda, né? A chácara que eu construí pra eles. Um lugarzinho de laser. A gente só vai viver naquela chácara. É... Tem uns trabalhos lá também, né? Tem uns trabalhos lá também, Londrina. Três dias. Da minha agência. Vai ser massa. Vai encontrar a galera. Gravar conteúdo pra vocês. Ahn... A minha marca de biquíni, né? Tava falando pra vocês, gente. Os biquínis tão perfeitos. A gente tá finalizando agora. Os pré... É pré-skite. É, acho que é assim que fala. A gente... Eu tô finalizando... Ah, eu tô escolhendo o modelinho dos pré-skite. Que aí eu vou mandar, né? Pra galera e tal. Pras minhas amigas, blogueira. Bem bonitinho. E aí eu tô finalizando isso. É porque é muito detalhe o biquíni. Misericórdia. Não é só fazer o biquíni. Bicho, até fazer o biquíni. Pode ser sua também. Por enquanto não, viu, meu lindo? Você pode ficar bem de bueninha. Guardadinho, viu? Nossa, a sunga preta tá ótima. E aí você se comporta e vê como vai postar esses biquíni. É uma linda que o outro. Mas tem todo tipo. Tem pra todo tipo, gente. Tem maior, menor. Fio dental do jeito que eu gosto. Não. Tem pra tetão. Porque só eu sei o quanto eu sofro com as minhas tetonas. Antes de fazer a cirurgia. Misericórdia, gente. Biquíni que sustenta. Ah, eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês também os biquínis logo. Tô muito ansiosa mesmo. Tipo, já já vai sair também. Não falta muito, não. E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca. Louca de prazer. O coro vai comer. O rachado legal. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. A gente vai no cinema, ok? Agora eu vou. Que fogo eu não bebo. Também não arredo. Bora, bora, bora. Bora, cachorro. Bora, sem prosa. Vambora, vambora, vambora. Vambora se espregar. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Se a...